E como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Taz Nelpt, sou o DJ Tauzé, dá bem-vindos por Taz Nelpt, malta! E nem acredito, mans, nem acredito que estou aqui a jogar tribos! Pai já há quantos anos que não jogo isto. É pessoal, isto é mesmo do caraças, vou só dar umas saudadinhas de jogar este jogo, não é malta? Pois, hoje aqui estou a fazer um vídeo, bem, vamos lá evoluir isto para nível 4, eu e meu amigo já estamos aqui pronto no jogo, estamos aqui a jogar, temos muitos adversários, e pelo incrível que pareça, malta, há muito pessoal a jogar, pois é, aliás, 323 jogadores, sejam os que têm 0 pontos, geraldeias, talvez não contem muito, porque, pá, parecem não estar ativos, mas pronto. Pessoal, já estão aqui umas saudadinhas do caraças. Ok, vamos lá aqui evoluir então, a muralha Z, tá? E aí pessoal, e desde já malta, fala, pá, muito obrigado por terem ajudado o canal a chegar aos 300 inscritos agora pessoal, é rumo aos 1.000 inscritos, ok? É esse o meu desafio. Por isso, pá, vamos tentar chegar aos 1.000 inscritos, pelo menos até ao final do próximo mês, ou seja, até ao dia 30 de junho. Ok, malta? Bora lá. Sempre a roxar aí com subscrições à torta e direita aí no canal. E claro, não se esquecer de ativar o sininho. É só verificar aqui se isto está funcionando. Pronto, tá. Pronto, o microfone dá, continua a, a entrada do microfone continua a funcionar. Ainda demorei uns 5 minutitos a pôr isto a funcionar. Vamos lá, evoluir então aqui agora Smithy, acho que é o mercado, não é o mercado. Não, o mercado é aquele. Smithy deve ser aquele castelo, onde, pá, onde dá para construir aquele personagem que vai conquistar as aldeias e por aí fora. Acho que é isso. Não, ali é a farm. Ah, é o estábulo. Pronto. Ainda bem que já deu para corrigir rapidamente o Poço de Argila, o Bosque, a Mina. Vamos a nível 7, vou também aproveitar já para evoluir o esconderijo para, também mais ou menos para este nível. O Warehouse também, que é onde ficam guardadas as cenas de madeira, de argila e minerais. O que é mal, isto daqui já dá umas saudades do caraças. Pois é, grandes saudadinhas de jogar este tipo de jogos. Eu jogava isto nos tempos de escola, mais basicamente no curso de informática. Durante as aulas de informática era jogar isto à torta e direita, à torta e direita, à torta e direita, por isso é que eu não fiquei com o curso completo. Era sempre a jogar isto, sempre, 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 sempre. E valeu a pena, eu cheguei a ter mais ou menos umas 50 aldeias, ou talvez mais, já nem me lembro. Oi mal, isto era entretenimento a toda a hora. E, pá, por vezes eu ponha algumas coisas. Pronto, tinha várias, pronto, vários trabalhos a fazer e às vezes eu cheguei a casa e, antes de, aliás, um pouco antes de jantar, pinga-me, outra vez, continua. Ou era um viciado nesta cena? Era viciado, até que houve uma altura em que o site fechou e aí acabou a piada toda. Mas pronto, vá. Ah malta, isto agora aqui é um regressozinho, isto vai ser, ui, que ninguém se meta comigo aqui no jogo. Isto vai em login e ataque, mesmo ao estilo de rush. Eu e o meu amigo já estamos aqui, o meu amigo também já faz parte do jogo, já estamos na mesma tribo. Mano, isto aqui vai ser entretenimento a toda a hora. A toda a hora. E, pessoal, que jogue no mundo 4, do Infernal Wars. Cuidado. Nós vamos atacar. Mas, para agora, temos aqui... Mano, temos aqui bué de aldeias já bem desenvolvidas e que estão abandonadas. Mas, pá, há que aproveitar para construir mais uma jipa. Tenho que ter cuidado com este gajo. Este aqui tem... Deixa eu ver aqui... Mano Manezes... Pá, ele tem várias aldeias aqui, mesmo aqui já em redor da minha. Vou tentar conquistar esta e aquela. Mas, bem, isto vai ser lixado. A primeira coisa que são estes pontos pretos. O freak. O player freak. Vamos lá ver quem é que é esse. Que é o quarto classificado. Bem, mas aqui, pessoal, com bons ranks. Tem 5 aldeias, 4... Nada mal. A minha proteção acaba-se daqui a 5 horas e meia. Por isso, ainda tinha aí um tempão de caraças para... Pá, como é que ia dizer? Pronto. Para evoluir bastante a aldeia. Mas, menos. Mas também isto, pá, não pode parar. Tem que continuar a evoluir o clay pit, iron mine e timber camp. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Ah! E também... The hole... The hiding place ainda está para evoluir. Porque... Pá, isto pá, apesar de ser um bocadinho mais rápido que o tribus normal. Isto aqui também tem um certo tempo de limitações. Por aí fora. Ok, mas já agora... Vou fazer aqui um research. Mais ou menos alguns escondidos para o research. Bem... Isto aqui já está quase. Vamos fazer também do machado. E depois... Das flechas. Mais concretamente da besta. Aliás, não é a besta. A besta é... É mais pesado. Agora deixa eu ver aqui. The best arrow. The crossbow. The crossbow. Isto é que é a besta. Muito mais mortal. E mais veloz, claro. Vamos lá ver aqui. Ok. Construído. Vamos lá fazer aqui o... Pesquisar o bow. Já posso treinar. Alguns. Onde é que vou fazer agora aceitar. Então está. Recruit. Uma pessoa que reja sempre maneiras. Bem. Isto aqui... Vai ser um jogão de caraças. E aí pessoal. Vamos lá ver o que é que isto vai resultar. O Paladino tem nome mais... Mais a brincalhão. E... É malta. Como fui logo a liberar o vídeo. Já tem pouco mais de 8 minutos e 15 segundos. Claro. Sem contar com a intro deste vídeo. O que é isso? É pessoal. Já é meio-dia e 38 de sábado. Na malta. Pelos meus olhos que eu nem sequer fui dormir malta. Pois é tipo toda a noite. A jogar tribos. Aliás. Já estou desde ontem. Nem sei desde que horas. Não sei aqui. Informar-vos. Ou seja. Podem ver no vídeo. Só que eu já nem sei. Já nem sei desde que horas malta. Bem. Desde as 6 e 26 da tarde. Do dia de ontem. Malta. Pronto. E agora aqui no jogo vocês podem ver. Malta que eu já tenho pelo menos uma aldeia. É mais. Aliás não tenho só uma. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conquistei 8 aldeias. E historicamente conquistar a nona. Espera aí. Alguma coisa se passa. Não é? É só alguma construção. É malta. Isto é um vício do caraças. Não é? Por isso. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo vídeo. Porque eu. Também não. E nosceu.